Boa noite, estamos em direto a partir de São Roque e estamos na antiga sede da Associação A Chama, Associação Recreativa e Cultural de São Roque, uma associação que marca também presença no mercado à moda antiga. Estamos nos bastidores de algumas coletividades por estes dias para antever um dos maiores eventos e também para dar a conhecer o trabalho que várias coletividades do Conselho fazem em prol da comunidade. Connosco temos agora Isabel Costa, a Presidente da Chama e também o Vice-Presidente César Mota, antes de mais, muito boa noite e obrigada por estarem connosco e por nos acolherem a poucos dias deste grande evento para Oliveira das Mães. Estão desde a primeira edição, em primeiro lugar, uma palavra sobre este mercado à moda antiga, tendo em conta que já há 22 anos também revivem esta tradição. Pronto, boa noite a todos, desde já, para o auditório e obrigada também pela vossa presença. Bem, para nós o mercado à moda antiga é uma das maiores riquezas para falarmos sobre a cultura em Oliveira das Mães. Foi fundado pelo Nelson e por a... Agora estão a falhar a menina, não é verdade? Ana Nadal. Isso mesmo, peço desculpa a ela, porque se ela estiver a ouvir, me desculpe, isto às vezes já deve ser da idade. E pronto, e começamos com uma coisa muito pequenina em Oliveira das Mães e hoje em dia já tem uma... como é que é dizer... está uma divulgação já muito, muito... mais que triplicar, pronto. Agora, que quando isto nasceu foi com o intuito de dar dinâmica às associações da freguesia para o Conselho, as freguesias para o Conselho, pronto. São muitas as nossas associações e eu na altura, não era eu o presidente aqui da chama, mas fazia parte da minha direção e era tudo muito mais... como é que ia dizer? Não era tão... não havia televisão, não havia nada nas alturas. Agora não, agora já as coisas modificaram muito e agora vão tornar a modificar, pronto. Eu vejo isto como uma mais-valia para o Conselho e para todas as nossas associações. Agora, é bonito que as pessoas respeitem e que levem as coisas a bom porto, ainda mais que este ano temos também a Conceição que está com os pantalhos lá em Oliveira das Mães, que também já esteve no Guinness e na altura fazia parte da Associação de Pais e também colaboramos para a Massinha da Espanta também termos os nossos pantalhos. É uma coisa que era para hoje até fazer um desafio aos meus colegas, é muito em cima da hora, por acaso nesse aspecto adormecemos um bocadinho, que era também fazer um espantalho para levar para Oliveira das Mães, mas se não for mais faremos um para ter ali na nossa associação também para estar em sintonia e em parceria com os pantas, pronto, porque eu acho que é muito bonito. E pronto, eu acho que deveríamos continuar, que devemos ser mais realistas das coisas. Agora, eu acho que só há um inconveniente, a meu ver, nisto tudo, é os acessos à Oliveira das Mães e estacionamentos de Oliveira das Mães. Eu sou isso de resto, acho que vai correr tudo muito bem e é tudo sempre muito bonito. É só nisso que eu posso dizer. Muito obrigada Isabel Costa por esta primeira introdução, vamos já falar um pouco sobre a Chama, que está prestes a comemorar 24 anos de história, também um marco assinalável para esta coletividade de São Roque. Falando agora com o César Mota, o Mercado à Moda Antiga é também, ou tem pelo menos os desígnios que a própria associação tem, a Associação à Chama, de preservar a tradição. Vocês têm um grupo Rancho Folclórico, que preserva também um traço muito característico da cultura portuguesa, portanto o Mercado à Moda Antiga é o palco ideal para vocês? Sim, sim, não haja dúvida que é excelente, não só pelo Rancho em si, mas por ser uma possibilidade para que toda a gente possa divulgar aquilo que tem de melhor. Neste caso nós estamos lá, tem o Rancho que vai atuar no domingo, também vamos com as nossas famosas cajadinhas de leite, cajadinhas de cenoura e os biscoitos e tudo o que tem sido bastante procurado, portanto, e eu fico muito contente por isso, que é feito com muito amor, carinho e trabalho, muito mesmo, portanto, é isso que faz muitas vezes o bom produto. Em relação mesmo ao mercado à Moda Antiga, portanto, há uma coisa que é fundamental lá, além de se falar muito sobre a cultura, que é excelente, tudo aquilo que era antigamente para que se possa preservar, para as pessoas poderem ver daquilo que existia, portanto, que cada vez mais até os próprios jovens, apesar da tecnologia, procuram isso mesmo. Nós, às vezes grandes, é que muitas vezes nem os deixamos procurar, mas a realidade é que eles procuram, porque é que as coisas funcionam assim, portanto, e isso é excelente para nós mesmos até alegrarmos e termos mais uma dinâmica para dizer assim, afinal vale a pena, nós estamos cá nesta luta nas associações, não é? Acho que é importante isso aí. A valorização do movimento, assim, sem dúvida, sem dúvida. E a mim, pessoalmente, que eu gosto bastante do mercado à Moda Antiga e de lá estar, há uma coisa que cada vez mais as pessoas se esquecem, que é de falarem uns com os outros. E para mim lá é como um peixe na água, portanto, é cinco estrelas, a gente fala com muita gente, divulga com muita gente, tem a oportunidade de ouvir muita gente, aprende com muita gente e não nos fechamos, portanto, estamos lá numa sociedade, pronto, é muito bom mesmo. E aconselho qualquer pessoa a ir lá e ir, claramente. Apesar dos acessos, muitas vezes, nos seus melhores ou isto ou aquilo, mesmo que tenham que caminhar um quilómetro para chegar lá, vale a pena. Muito bem, muito obrigada César também por estas primeiras palavras. E agora falando sobre a Associação A Chama, foi fundada há quase 24 anos, estão prestes a celebrar este aniversário. E a Associação A Chama, apesar de ter nascido com rancho folclórico, dedica-se também outras atividades, tem a ginástica para crianças e para adultos, com várias modalidades, podemos dizer assim. Tem também várias iniciativas mais pontuais, como o Festival das Sopas, o Festival do Rancho Folclórico também, que este ano vai para a 23ª edição. São várias as atividades que fazem mexer a comunidade de São Roque. Sim, e também, além dessas, temos a nossa Noite da Francesinha, que irá ser a 3ª Noite da Francesinha, que supostamente iria ser a 4ª, mas por motivos maiores não foi feito do ano passado, e temos também a Oficina da Música, que nasceu este ano, está a fazer agora, fará um ano agora também para junho, se não estou em erro, e pronto, e vamos fazer as nossas comemorações do 24º aniversário, e desde já convido todas as pessoas a estarem presente, porque este ano vamos fazer em moldes diferentes. Nós costumávamos fazer sábado à noite, uma atuaçãozinha no auditório da Junta Freguesia, e depois iríamos, tínhamos o bolo. Este ano não, vamos propor a fazer um domingo, todo o dia, dia 3 de junho, por motivos também de pessoas não poderem estar no dia 27, vai ser no dia 3 de junho, e na nossa sede vamos abrir ao público, quem quisesse associar a nós, trazer o Farnelli e fazer o piquenique, irá haver jogos tradicionais, irá haver a atuação do rancho, penso que também a ginástica, alguns elementos irão estar presentes, e outras surpresas que iremos ter. É sempre bom, foi, quando a chama nasceu, também nasceu com os cabaquinhos, passaram uns vanitos, mas por tristeza nossa, os cabaquinhos também já, já realmente, já não existem. Vamos lá ver, foi um desafio que eu quis fazer aos antigos membros do grupo, mas está a ser difícil, está a ser difícil realmente arranjarmos o grupo que terminar a nascer, a renascer, mas pronto, com um bocadinho de esforço. E claro, fazemos também, temos na altura do mercado à moda antiga, também fazemos a caminhada ao Porto, em prol da Associação do Cancro, da Corrida da Mulher, em que este ano são quatro autocarros que vão, com pessoas inscritas, não só daqui da freguesia, como freguesias vizinhas, Nogueira do Caravo, Feijões e Sousar, tem muitas pessoas mesmo. Também começou por uma senhora que faz parte do rancho, que tinha esse desafio feito em Nogueira do Caravo, mas depois a senhora faleceu e ela pediu à chama se podia continuar, e nós continuamos e realmente, de ano para ano, tem havido mais pessoas que a nós não é que nos dê lucro, é mais o facto de ser a causa que é, e em prol de também colaborarmos com eles, e temos também, assim, também damos nome a conhecer fora, porque os autocarros levam a faixa da chama e tudo que pudermos fazer pela freguesia, falamos, mas custa sempre um bocadinho, porque as associações hoje em dia estão a atravessar, todas elas, mais os ranchos, nesta alta do campeonato, uma crise um bocadinho acentuada em elementos jovens, por isso faço um apelo a todos os jovens que queiram se associar ao rancho, não tenham medo, e sejam portugueses, e portugueses à altura, porque nós podemos gostar de rock, jazz, música contemporânea, podemos gostar de tudo, mas há uma coisa que a gente tem que se lembrar, nós somos portugueses e temos que lembrar que temos as nossas raízes, principalmente devemos preservá-las e cativá-las porque os outros de fora fazem, os outros países da União Europeia e isso de todos os outros países, e acho que os portugueses nesse aspecto perdem um bocadinho nisso, por isso acho que devemos ser assim de orgulho e ser como os nossos antigos bisbais de Camões e essas maldas todas que lutaram por se mostrarem que eram dignos portugueses, e nós também temos que ser bons portugueses, por isso mesmo façam desafio aos jovens, que acho que devem preservar as raízes deles. Bem, Isabel, e agora falando sobre o rancho folclórico aqui com a César, é um rancho que tem cerca de 50 elementos e que tem tido alguma dificuldade de se renovar, voltando, tocando aqui um bocadinho na ferida que a Isabel já aqui apontou, é difícil chamar os jovens para o folclórico. Sim, é difícil chamar os jovens para o folclórico, talvez por uma questão como ouço muitas vezes, pronto, eu apercebo-me disso aí, das vezes a forma como as pessoas reagem quando alguém dança o folclórico, o que não deviam ter vergonha, mas muitas vezes os outros envergonham-nos, digamos assim, e as pessoas retraem-se um bocadinho e automaticamente deixam de vir, o que não devia ser, mas se calhar parte um pouco pelos próprios jovens terem dificuldade em assumir-se, digamos assim, como uma pessoa, que não tenho que ser, que ele faz assim e eu faço igual, portanto, ter uma questão de atitude, dizer assim, não, eu quero fazer, eu faço, porque eu acredito que muitos jovens até gostassem de cá estar e só não estão por causa daqueles que o envolvem, portanto, se eles tivessem essa mesma atitude, assim, eu quero, eu gosto e eu vou fazer, iam mudar o mundo deles e iam mudar um bocadinho do mundo dos outros, porque os outros iam perceber, se calhar, a alegria com que eles fazem as coisas que queriam e se calhar para eles também seria benéfico e eles próprios até viriam, digo eu, portanto, por aquilo que eu vejo, não é, e a gente é uma luta diária nossa mesmo da associação, que ainda estou cá, portanto, já há uns anos, mas não sei por quantos mais, mas estou cá porque acredito, não é, gosto muito do pessoal da chama, portanto, gosto muito desse tipo de movimento, há uma coisa que muitas vezes não se vê nos outros lados, é uma questão de respeito, as pessoas respeitam e gostam de ser respeitadas, mesmo sendo uma faixa etária alta e existe uma grande, digamos que dão um ênfase muito grande ao respeito e quando vem alguém e os respeita, eles automaticamente as absorvem logo, e nós próprios jovens, jovens, jovem, quando a gente chega a ver deles, nós respeitando e sentindo o respeito deles também, nós sentimos acarinhados e automaticamente isso é ouro sobre azul, portanto, é bonito, e é bonito e eles sentem-se bem e nós também, e é o que nos faz ter luta, ter a força para lutar, para dizer assim, não, vou convidar mais este, vou convidar mais aquele, a pouco a pouco acho que alguns vão vindo e as boas sementes vão ficando, eu penso assim, nós temos a que labrar a terra para que elas possam ficar e arraizar-se e sentirem-se bem, e se elas se sentirem bem eu não tenho dúvidas nenhumas que elas vão ficar, portanto, eu penso que temos que criar nesse sentido, digamos assim, na raiz, porque se tivermos só a fazer um arranjo só para ter muita gente, ou convidar muita gente e vir tudo, jovens e aquilo, e eles de repente vão porque não têm raízes, mas se eles vier pela raiz e gostarem, naquele sentido de serem respeitados e gostarem deles, eles agarram-se à instituição e agarram-se à causa e dificilmente largam, mas é o meu pensamento. Muito bem, olhando para estes 24 quase feitos de história, Isabel, o que é que sente que esta associação tem feito pela comunidade, não só de São Roque, mas também para Oliveira das Mejas, até porque através do rancho vocês são embaixadores do Conselho e da freguesia e levam-na por este país fora? Sim, nós estamos sempre em prol de quando somos solicitados para qualquer associação, qualquer instituição, pela Câmara Municipal, pela Junta da Freguesia, iremos sempre em prol quando nos chamam. E temos as nossas saídas, que são as permutas que temos correntes, que iremos, que vamos sempre a outros lados. Claro que isso leva ainda um bocadinho mais longe, muitas das vezes o nome de São Roque é Oliveira das Mejas, fora disso, pronto, temos tudo, é que lá está, mediante as solicitações que nos fazem, nós realmente estamos sempre prontos a acatar e a fazer o melhor possível pela nossa freguesia e dignificar o nome da associação e em prol da Câmara Municipal, o Conselho de Oliveira das Mejas. E o próximo desafio que se avizinha ao Mercado da Moda Antiga, estão também prontos para mais uma edição? Sim, até pelo, não sei se há um bocado já viu, tenho ali as colegas já a trabalhar em algumas coisinhas que são necessárias para o mercado, já estamos a preparar, sexta-feira iremos embalar tudo, assim, dizendo, e a minha colega vai fazer as cajadinhas, estão as famosas cajadinhas de cenoura e de leite e os biscoitos que o meu colega estava a falar que realmente há muita gente que nos procura, mesmo pelas cajadinhas, pronto. E então, aí nós estamos receptivos e estamos com muita força para trabalhar. Isabel, uma mensagem final, já nesta fase final, porque daqui a pouco vamos poder entrevistar quem está para lá, deste biombozinho que temos aqui e vamos então poder falar também com as pessoas que estão neste momento a trabalhar para que o Mercado da Moda Antiga seja em pleno. Assim, eu peço que toda a gente vá ao Mercado, vão todos na mesma hora, senão é muito mais confuso, mas vão faseado e que o tempo também ajude, que esteja bom tempo, que se tiver umas noites boas e um dia agradável, vamos com certeza ter muita, me estás dando no Mercado da Moda Antiga e pronto, e um bem-anjo a todos que aparecerem e os que estão a trabalhar, força para eles, porque cá isto envolve muito o trabalho. Neste preciso momento em Oliva das Meias já está a haver um envolvimento muito grande e nas freguesias todas estão a trabalhar em prol disso e o que eu mais quero é que corra tudo bem, como tenho corrido até agora. E é isso que eu peço, que as coisas corram bem, que todos estejam bem e pronto, e vai correr tudo bem. Muito obrigada Isabel Costa por estar connosco e por ter aberto as portas da sede da Chama para podermos estar aqui também. Pronto, eu é que agradeço também a vossa presença e voltem sempre que necessário e já agora vem ao nosso aniversário, que é no dia 3 de junho, não estou a dizer de uma besteira, que eu ultimamente ando assim a ficar a enganar umas datas, é muitas datas, é muitas datas, mas pronto. Fico ao convite e não estaremos presentes. Muito obrigada Isabel. Agora, falando com o César, um balanço rápido sobre estes 24 anos da Chama, ou pelo menos desde que acompanhe a associação de perto, sente que tem feito um trabalho meritório. Sinto que tenho amado e sido amado, isso é importante, por isso é que nos faz cá estar. Claro, tem sido muito bom, muito bom mesmo, apesar de a faixa etária ser alta, digamos assim, como eu disse, estamos sempre na luta para que venham mais novos, mas todos os que estão são importantes e é com eles que a gente luta, a gente vai à batalha com aqueles que têm. E aquilo que nós temos ido, as saídas que temos ido e tudo, quando chega ao fim e ouço as pessoas que veem a atuação da Chama, que nós levamos a Chama a Sunrock por esse mundo fora, ou digamos por isso Portugal fora, e que não há na seguir, convidam-nos outra vez para a gente ir, porque adoraram, porque gostaram. Os jovens têm muito para dar. Se as pessoas com uma idade de 60, 70, 80, se conseguem maravilhar as pessoas que vêm, que fará jovens. E é preciso eles acreditar neles mesmos. Em questão do mercado à moda antiga, venham, as coisas estão a ser feitas, e assim como vocês vão ver, as queijadinhas serão feitas na sexta-feira à noite, até às tantas, até às tantas da noite, que era por causa de chegar a sábado e terem um produto de qualidade, cinco estrelas. Por isso é que eu, a regra já lá estou, antes de ir, provas todas, todas não, uma de cada, que é por causa de ter a convicção daquilo que estou a falar, e as pessoas que forem e provarem, de certeza que não vão dizer assim, era mau, não era mesmo. Portanto, é um banhagem a todos, e espero que a gente se encontre lá, e as vê-me, eu não os vejo a eles, mas lá esperarei, com todo carinho. Muito obrigada, César, também por estas palavras, estamos então na sede da Associação A Chama, aliás, a antiga sede, até por cá, uma sede nova que está a ser preparada, e daqui a pouco vamos então desvendar os bastidores, temos várias pessoas a trabalhar aqui nos bastidores da Chama, a prepararem algumas das coisas para o mercado à moda antiga, à 22ª edição, que a Associação Recreativa e Cultural de São Roque também vai participar, daqui a pouco vamos poder estar à conversa com as pessoas que estão agora sentadas a trabalhar, até já.